Tudo o que vai acontecer nas próximas 24 horas revelados pela espiritualidade por meio da nossa ferramenta, do nosso instrumento de trabalho que é o tarô. Nós não nos encontramos por acaso e nem à toa. Vai sentando, vai chegando e se aproxegando. É uma tiragem única. Você, se você está aqui no momento da estreia, são meia-noite, hora grande, você conta da meia-noite até as próximas meia-noite. 24 horas. Agora não, não estou na estreia. O momento que você chegar, você conta as 24 horas. Me conta aqui nos comentários que horas são que você chegou nesse vídeo, nessa mesa que vai te trazer em 10 cartas, 10 revelações pontuais. Para as suas próximas 24 horas, está preparado? Está preparada? Você está no Claro Evidência Online. Vamos elevar a nossa frequência, nos conectando. Coloca aqui nos comentários. Eu sou um imã para relações saudáveis e amorosas. Eu atraio a prosperidade. Eleva a tua frequência. Coloca nos comentários. A palavra tem muito poder. Eu sou um imã para relações saudáveis e amorosas. Eu atraio a prosperidade. Eu sou um imã para relações saudáveis e amorosas. Eu atraio a prosperidade. Agora, tudo o que acontece em 24 horas, em 10 cartas. Eita, meu amigo e minha amiga. Já começa assim, é? Vamos lá. Que a espiritualidade manifeste agora. Tudo o que precisa ser entregue e dito a todos que estão aqui. Tem momentos que a gente tem que ser mais pulso firme mesmo, tá? É natural. Se a gente quer resultados, a gente tem que fazer. Tem que batalhar por eles, né? Nada vem fácil. Muitas das vezes, o fácil só traz resultados superficiais. O comprometimento, o compromisso, né? A constância, o foco e a disciplina. Aí sim, você chega até onde deseja. Essa é a primeira mensagem que a espiritualidade pede para dizer aqui para vocês, tá? E tudo o que vai, volta. Não se esqueça disso. Tudo o que vai, volta. Isso também conta para quem está emanando energia negativa para você. Quem emana para você, volta em dobro para a pessoa. Então, calma. Tenha tranquilidade e sapiência. Vamos lá. Temos aqui 10 cartas e eu tenho 10 revelações pontuais. Isso aqui era apenas uma conversa inicial para você ir entendendo. Primeiramente, vamos lá. Eu vejo aqui, vamos lá. Primeira revelação que nós temos. Para as próximas 24 horas. Eu vejo aqui sim uma energia para você receber uma promoção no seu trabalho. Uma notícia empolgante no seu trabalho. Indicam esse reconhecimento pelas suas habilidades nessas próximas 24 horas. Mas, é como eu disse, o empenho, a dedicação. Isso leva a esse reconhecimento. Me fala também, segunda revelação aqui para você. Para você ficar atento ao seu telefone. Pois, tem aqui, eu vejo uma chamada de um amigo distante. E você sente falta dele. Ou da presença desse amigo. Vai haver a procura dele nessas próximas 24 horas. Terceira revelação, que eu vejo claramente, é que antes de você ir para a cama, tem uma surpresa chegando para você. E é uma surpresa agradável. Então, esteja aberto e esteja aberta para algo que vai te trazer muita alegria e gratidão antes de dormir. Vejo também, aqui ligado a essa parte da mente profissional, a quarta revelação que fala, que durante o dia, uma oportunidade de network, uma oportunidade única, que vai se apresentar para você. Então, conecte-se com novas pessoas. Por isso, com essa conexão, com novas pessoas, você vai abrir portas significativas. Tá? Então, constância, foco, disciplina te leva também a novos caminhos. Quinta revelação. É importante ter o controle emocional no trabalho. Tá bom? É importante no seu ambiente profissional, mantenha o controle emocional, evita conflitos e foque na comunicação positiva. Para evitar mal entendidos. Tudo bem? Sexta revelação para vocês aqui, que estão conosco, para as próximas 24 horas. Eu vejo um encontro direto com o chefe, ou com o gerente, com alguém superior, um líder, um professor, adequa à sua realidade, mas é alguém que tem já uma carga mais experiente que você. E esse professor, esse chefe, esse gerente, esse líder, pede para que você esteja aberto ao encontrar essa pessoa. Pois é alguém mais experiente, que pode te oferecer conselhos valiosos para o seu desenvolvimento pessoal. Então, sétima revelação que eu vejo aqui na sétima carta, temos uma reunião entre amigos. Que não foi planejada antecipadamente. Então, fica preparado aí que pode ser que você se encontre. Tem aí um encontro entre amigos inesperados. E vai ser muito alegre, recheado de boas risadas. Pode ser aquele momento que você não programou, mas é a hora do almoço e todos os seus amigos, os seus colegas realmente Ah, bora ali, comer naquele tal lugar e bora! E vai ser um momento bom para você esparecer, é sempre bom, tá? Vamos lá! Oitava revelação que eu vejo para esse dia de hoje. Essas oito revelações, essas dez revelações que aqui são dispostas, Pode ser que as dez façam sentido para vocês, ou apenas nove, oito, sete, seis, cinco. O importante é você estar com a mente aberta, tá? E tenha certeza, não é por acaso nem à toa que a gente se encontrou aqui. Por isso você já vai colocar. Eu sou fonte ilimitada de prosperidade e abundância. Coloca nos comentários. Eu sou fonte ilimitada de prosperidade e abundância. Eu sou fonte ilimitada de prosperidade e abundância. Vamos lá! Oitava revelação para você. Fala sobre algum tipo de investimento lucrativo. Considere cuidadosamente uma oportunidade de investir. Tanto o seu tempo, porque tempo é dinheiro, como algo mesmo financeiro. Aqui as cartas estão sugerindo que uma decisão bem pensada pode resitar sim em um lucro. Bem pensada, tá? Âmbito familiar. Nona revelação para vocês. Eu vejo até uma reconciliação, tá? Nesse dia de hoje, encontrar no entendimento, pedir desculpas. As energias favorecem a resolução de algum tipo de conflito e fortalecer esses laços, ok? E décimo, décima revelação. Meu amigo e minha amiga, ao final do dia você se prepare para receber um elogio que é merecido. Os seus esforços sendo notados e apreciados por alguém ao seu redor, tá? E pelo visto você achou que essa pessoa nem ligava para você. E a movimentação dessa pessoa com esse elogio, você vai ficar, hum, como assim? Que legal. Me interessa. Entende? Então, o que temos de resumo da ópera? Não é a ausência de questões que envolvem, necessitam de desafio e superação. Mas é comum você vai se portar a eles. Então, nessas próximas 24 horas, vamos nos portar de uma maneira proativa e positiva? Vamos? Coração e inteligência, racional e emocional, podem estar aliados. Podem estar lado a lado. Eu agradeço a sua presença e vamos seguir, vamos em frente, porque o tempo é precioso. Agradeço a sua presença, deixa seu like, se inscreva. Essa semana vai ter. Nesses próximos cinco dias, pelo menos, você pode chegar aqui no Claro Evidência Online meia-noite. Tem previsão para as próximas 24 horas. Não dá para chegar na hora da estreia, fica ao longo do dia. Aí você conta as 24 horas, tá bom? Até logo, até já. Logo mais, tem tiragem inédita aqui pra vocês. Sempre, sempre, sempre o nosso compromisso é com vocês. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.